Música No bailar da mulher na porta estandar Eu vou buscar, encontrar a chama do seu olhar Navegar no seu corpo o mar Vem do mel, do ar, lambique, da baia, do esfarol Cafetar e a poça do cantua Sol e caia no seu corpo o mar Roda morena sua saia de rodar Beleza e ginga de se mostrar Roda morena sua saia de rodar Beleza e ginga de se mostrar Vem do mel, do ar, lambique, da baia, do esfarol Volta a pedra e a poça do cantua Sol e caia no seu corpo o mar Roda morena sua saia de rodar Beleza e ginga de se mostrar Roda morena sua saia de rodar Beleza e ginga de se mostrar Roda morena sua saia de rodar Rando mais sua saia de rodar Roda morena sua saia de rodar Roda morena sua saia de rodar Tchau, tchau. Tchau, tchau.